O estúdio novo nosso, eu tava vendo os projetos dos estúdios novos. Tão da hora pra caramba. E quando será que vai sair? Cara, mês que vem tá pronto. É, já? E pro ano que vem, pro ano que a gente começar em 2022. Nossa, tá muito da hora tudo. Nossa, a gente quer começar em 2022 também, no novo. É, então, vai dar, vai rolar. Ele tava falando que vai ser um estúdio novo. É, mas a gente tá procurando um caso ainda, né? Mano, mas normal. Mas assim que achar, acho que sobe rapidão o estúdio. É, o nosso também não vejo que vai ser tão difícil, porque a gente já vai escolher um lugar pronto, né? A gente já sabe que, tipo, o tempo é limitado. Mas o nosso, a gente quer fazer uma galáxia, sabe? Nem fala muito o nosso, porque já deixa pra quando estiver pronto, entendeu? Ah, pra se copiar, eu mando uma... Ah, pra se eu vou atrás... Não, mas não é pra ninguém copiar, não. É pra galera ver com surpresa. Ah, não, mas a galera já sabe. De cometa vai ser uma coisa... É, deve ser. Já sabe, não vai. O cometa vai ter milho no negócio desse cara. Vai ter uma fazenda. Não, pô, mas não precisa falar sobre o que vai ter. Para por aí, viu? Mas só fala em uma galáxia. Ah, como o nome do cometa, o podcast é cometa. Vai ser o que? O estúdio dos caras. Vai ser o quê? Fazenda. Agora, é isso aqui. Campo de futebol. Não tem nada a ver com cometa aqui. O que tem aqui? Não, mas aqui tá o padrão dos podcasts. Velório podcast aqui, preto. Curtina e mesa de madeira. Mas eu acho que em 2022 a gente vai chegar revolucionando. Exatamente, porque vai ser totalmente diferente. A gente vem com cenário, velho. Isso. A gente vem com cenário. Enfim, não vou ficar falando muito, não. Não, só, se copiar, se outro podcast fora do estúdio Flow fazer cenário para ano que vem. Tá ligado. Eu tô avisando. Pra que ele fala? Se outro podcast fora do estúdio Flow copiar cenário, fazer coisa, eu vou atrás. Tô avisando. Pode ser que for, parceiro. É isso. Se surgir aí. Nem posta, mano. Nem posta. Kraiger já faz o... Kraiger. É o Geiger. É o Geiger. Geiger. Pra ele fazer o quê? Assinar o... A patente aí, ó. Patente de... É nossa. De cenário de podcast. É nossa. Enfim, só deixa eu explicar como... Como... O Kraiger. O Kraiger. Escuta aí, Kraiger. Vai explicar aqui, ó. O nome dele não é assim, não? Não. Não.